Por favor, não ensinem, minha filha, que suas roupas são mais importantes que seu coração. Não ensinem que sua conta bancária e seus cartões de crédito valem mais que a sua alma. Por favor, não ensinem a minha filha o vale quanto se tem. Por favor, não ensinem nada disso, porque eu já estou como um pássaro ferido. Ensinem a pena, senhores, que vale a pena ser um bom ser humano, apesar de tudo. Bem-vindos! Está no ar o programa Musicidade. A cada dia, um convidado musical da cena musical da nossa cidade. A música em cada canto da cidade. No programa de hoje, temos o prazer de receber um multiartista de Camaçari, Ivan Antônio, e alguns de seus parceiros, o Nildo e a Wiliana. Bem-vindos ao nosso programa. Poeta, ator, diretor de teatro, cineasta, cantor e compositor. Com seis livros lançados, um longa-metragem e mentor do Teatro da Solidão Solidária, Ivan lançou-se oficialmente na música com o CD Eus da Fúria à Ternura. Em sua carreira como músico, já fez shows no exterior e em Camaçari idealizou, entre outros projetos, o Poetas em Concerto, promovendo encontros com grandes nomes da música brasileira. Vamos conferir um clipe da versão músico deste poliartista Ivan Antônio. Roda a clipe! Tenho andado tão sozinho Esquecido de mim mesmo Tenho andado tão sozinho Esquecido de mim mesmo O menino que ajudo no farol É quem me indica a direção e diz Cuidado, você também está só E diz Cuidado, você também está só Tenho medo de não ter tempo De ser feliz Tenho medo de não ter tempo De ser feliz Tenho medo de não ter tempo De ser feliz Tenho medo de não ter tempo De ser Vejo as estrelas lá no céu E a lua tão grande Mas sozinha Vejo as estrelas lá no céu E a lua tão grande Mas sozinha Sou do tamanho de uma estrelas lá no céu Sou do tamanho de uma estrela Mas tenho a solidão da lua Tenho medo de não ter tempo De ser feliz, tenho medo de não ter tempo De ser De ser feliz Eu não sei ao certo Quem foge do abismo pode se ferir Quem quer calmaria pode se machucar Eu não sei ao certo Quem foge do abismo pode se ferir Quem quer calmaria pode se machucar Felicidade é busca, risco é conquista Essa canção me emociona muito porque Eu fiz essa canção há 20 anos atrás E foi uma das minhas primeiras canções em que eu coloquei na minha alma que tinha que arriscar Era meu sonho de cantar Eu estava iniciando aí as minhas primeiras composições E muito feliz de cantar essa canção agora Iniciando esse teu programa lindo Gente, bem-vindos mais uma vez ao programa Musicidade É um prazer tê-los aqui Ivan, já que você começou falando dessa sua vontade de ser músico A primeira pergunta que eu tinha preparado era bem essa Como que você depois de dirigir, atuar com essa carreira sólida na área de teatro Também de cinema, que você já produziu cinema Como foi a aventura de se lançar nesse abismo da produção musical Como você mesmo define essa nova empreitada da música? Eu tive muita sorte porque eu sou de uma família de artistas Meu avô tocava pífano, meu tio tocava trompete Então eu cresci nesse ciclo aí de música popular brasileira, música erudita Meu pai trabalhou em circo por muitos anos Então eu fui criado nessa influência artística Não só do teatro, da poesia, mas também da música E era um sonho de criança cantar Mas primeiro eu enveredei pelo teatro, pela influência dos meus pais Depois pela poesia e depois pela música E era um sonho de criança E eu realizei esse sonho aos 50 anos E me dei de presente lançar um CD Ivan, qual a importância nesse momento das parcerias que você fez? Eu acredito que você teve que fazer muitas parcerias com os músicos Para poder chegar a esse momento de estar com esse CD, fazendo shows Me fale da importância dessas parcerias Além da importância, da alegria também, né? De poder partilhar o que a minha alma pensa Com que esses parceiros como o Nildo Rodrigues Como a Eliana, Cardoso Pensam musicalmente com as suas almas Então, além deles, tem um Adaiuto Brito Quando eu compus Terra e Paz com ele Regi Fcis, Nádia, Nélis, Raimundo Sodré Paulinho Boca do Cantor Del Feliz e tantos outros espalhados pelo Brasil Então, eu tenho muita gratidão ao universo Muita gratidão a Deus Por ter me possibilitado Esse encontro com tantos parceiros queridos Vamos dar uma mostradinha no CD Esse aqui é o CD Eus da Fúria e a Ternura São 16 faixas, né? São 16 faixas São 16 faixas autorais Vem acompanhado de um livro de poema Que é esse daqui, tem como mostrar o livro também? Balada para um Triste Amor Balada para um Triste Amor Esse livro eu recomendo Que foram horas de puro êxtase de poesia Que eu passei lendo, viu? Recomendo a todos Ivan, vamos aproveitar que a gente está mostrando o CD Falando CD Vamos fazer mais uma do CD? Vamos Tenho andado tão sozinho Esquecido de mim mesmo Tenho andado tão sozinho Esquecido de mim mesmo O menino que ajuda no farol Quem me indica a direção e diz Cuidado Você também está só E diz Cuidado Você também está só Tenho medo de não ter tempo De ser feliz, tenho medo de não ter tempo De ser Vejo as estrelas lá no céu E a lua tão grande, mas sozinha Vejo as estrelas lá no céu E a lua tão grande, mas sozinha Sou do tamanho de uma estrela Mas tenho a solidão da lua Sou do tamanho de uma estrela Mas tenho a solidão da lua Tenho medo de não ter tempo De ser feliz Tenho medo de não ter tempo De ser feliz Tenho medo de não ter tempo De ser feliz Tenho medo de não ter tempo De ser Que lindo É uma questão que eu gosto muito Eu acho que para o poeta, compor canções fica um pouco mais fácil, mas não tanto, porque a música exige mais elementos. Como que foi para você transformar seus poemas e levar para o mundo da música? Primeiro É uma experiência, eu digo que espiritual, né? Porque na realidade eu sou um poeta que faço música, né? E algumas músicas já vem, eu vou dormir e acordo no meio da noite com a música semi-pronta, né? Então eu só adequo, eu coloco na métrica musical, mas a poesia já vem pronta, eu diria, e a música eu vou adequando Parcerias não tem nem o que reclamar Então quando eu não consigo fazer sozinho Recorre a eles, né? E às vezes vem um poema que eu acho tão bacana, que eu acho que uma parceria, ela seria muito justa com o universo e com esse presente que eu recebo Claro Que eu tenho que partilhar Então eu já convido e tenho tido muita alegria, muita sorte, eu sou muito grato Ivan, me diz uma coisa, quais são as suas influências musicais? O que você ouviu de música para estar recebendo essas canções e passando essa música adiante? Como que você ouvia? Na realidade eu tive a sorte de crescer nesse berço musical, com meu tio me colocando para ouvir Beethoven, Bach, né? Mas do outro lado meu avô tocando pífano, né? E cantando Luiz Gonzaga E depois quando eu cheguei na Bahia com o mestre Bully Bully, que é meu grande mestre, que também é meu parceiro É ouvindo samba de roda e repente Mas assim, eu tenho alguns amigos queridos, como o Zeca Baleiro, o Chico César, o Alceu Valença No meu show eu canto uma canção linda dele, que chama Solidão, que eu adoro A gente vai cantar ela, vamos cantar ela? Ah, vamos lá Vamos cantar ela, vamos aproveitar Um beijo, Alceu Valença, meu querido Que parceiro de peso, né? Ah, ele é fantástico, ser humano, muito gentil Solidão é fera, solidão devora É amiga das horas, primimando o tempo E faz nossos relógios caminharem lentos Dando um descompasso em meu coração Ivan, eu tinha preparado uma pergunta assim que era Depois de tantos anos você dirigindo, atuando, escrevendo Quais os principais desafios de uma carreira musical? Aí eu acredito que um dos principais é decorar as letras das músicas Porque na realidade, quando a pessoa escreve uma música, ela sabe e decora Ela não vai esquecer a letra da sua própria música, eu acho que é mais difícil você esquecer a letra da sua própria música Do que você esquecer a letra de uma música, de uma canção de outra pessoa, né? Como que é pra vocês? Na realidade, assim, eu brinco muito com a Eliana E é uma coisa que é bacana eu falar, eu acho Eu tenho TDAH, que é transtorno de déficit de atenção Então, desde criança, que eu tenho muita dificuldade para decorar textos Olha, você é ator Pois é, então, pra mim, ser um artista, ser um ator, principalmente E ser, e cantar, é um desafio que ele vem dobrado Com certeza Porque eu não consigo, por muito tempo, me concentrar Eu sei como é esse transtorno Então, e tem muitas crianças, muitas pessoas que têm esse transtorno de déficit de atenção Dentro da sala de aula E que não são compreendidos, né? Com certeza Eu tenho três graduações, mas assim, as minhas primeiras duas graduações iniciais Foram muito difíceis, porque eu não conseguia me concentrar Entendi Na sala de aula Então, eu passava 20, 30 minutos E o professor achava que era de respeito a ele Porque eu não conseguia ficar prestando atenção na aula E eu acho isso importante para se falar Porque muitas crianças, muitas pessoas passam por isso E não são compreendidas E não são compreendidas, né? Então, você tocou no assunto que me emociona Porque durante muito tempo eu fui chamada de burro Para os professores Você não presta atenção, você não quer nada com a vida Mas dizem que esse transtorno é um dos sintomas Que a pessoa é gênio Tem um estudo que mostra, demonstra que esse transtorno Aponta que o cérebro dá para... Mas a gente vai fazer mais uma música para chamar o intervalo Vamos fazer mais uma? Vamos sim Então, vamos fazer Qual que a gente vai fazer? Terripaz, é essa que a gente vai fazer agora? Vamos fazer Terripaz E ao som dessa música A gente vai chamar o intervalo Ao som dessa música aqui Mas a gente volta logo Não saiam daí Até já, hein? Além da seca A cerca Além da cerca A cerca de ser homens armados também Debaixo da luna preta A criança chora de dor Seus olhos enchem de água De onde vem essa água Se o tempo não derramou Vem da esperança negada De uma justiça que tarda Parece que é cega para uns E de olhos abertos para quem uma única cimento implantou Seus olhos enchem de água Meus olhos enchem de fúria Por isso faço essa música Como humilde cantor Vejo os homens lutando Procurando a terra que alguém prometeu Mas que terra são essas Que é preciso lutar numa guerra cruel Existe disputa pela posse da terra Agora os homens só pensam em guerras Não se preocupando com a paz mundial Queremos paz Guerra jamais O importante na posse da terra É saber dividir Queremos paz Que tal se engajar no movimento diferente A favor dos direitos das crianças e adolescentes Respeitar Proteger Garantir Não aos maus tratos Ao trabalho infantil Não às drogas A exploração sexual Isso tem que acabar Denuncie Respeitar É um jeito de proteger Proteger É uma maneira de garantir Eu respeito Eu protejo Nós garantimos Quando eu tenho 20 anos Eu pensava que podia mudar o mundo com poesias Hoje aos 50 Eu tenho certeza É pra você Maria Flor Simples como uma flor Flor como outra flor Assim meu amor é Assim meu amor é Tanto quanto a imensidão Pequeno como um grão Assim meu amor é Assim meu amor é Meu amor assim também é Valente como um trovão Singelo como um porfavão Assim também é o meu amor Assim também é o meu amor Simples como uma flor Flor como outra flor Assim meu amor é Assim meu amor é Assim meu amor é Assim meu amor é Estamos de volta com o programa Musicidade No programa de hoje estamos recebendo Um poliartista de Cabaçari Ivanildo Antônio Ivan Antônio, seu nome é artístico E seus parceiros Nildo e Wiliana Ivan, a gente estava conversando no bloco passado Dos desafios de uma carreira musical Para quem já é poeta Para quem já é escritor Cineasta Como você que já tem uma carreira artística Já consolidada Agora você também Com a carreira artística Com essa carreira de músico Você já alçou voos longos Voos altos Você está com uma carreira internacional Está representando o Brasil No dia do Brasil Conte para a gente como que está essa representação sua No Brasil, nesse dia do Brasil Em Nova York, né? Esse dia Eu participei do Brasil Week Duas vezes A primeira vez com o Del Feliz Com o meu parceiraço querido E depois com ele e com a Lucy Alves Que é também uma amiga querida Uma atriz maravilhosa, né? E uma cantora, instrumentista, linda E uma pessoa muito gentil Generosa Que tem o maior prazer De viajar o mundo Com ela Com o Del Feliz A gente estive juntos Tanto em Nova York Como em Londres Também se apresentando lá Em Paris A gente fez Um show fantástico Em Londres No Forró Londo Depois em Paris Além desse show Fui ministrar também Uma oficina Do Teatro da Solidão Solidária Tanto em Londres Como em Paris Em Portugal Eu também reprentei o Brasil Em Guimarães Guimarães foi eleita A capital mundial Da cultura E eles fizeram Um grande festival internacional Um dos mais importantes No mundo E que eu tive a sorte De ter sido escolhido Para reprentar o Brasil Com um espetáculo A Canção dos Condenados Que foi contra ator também Muito bacana Muito competente Talentoso Que é o Emerson Zuriel E esse espetáculo A gente vai fazer Daqui a dois anos No Encontro Mundial Do Teatro da Solidão Solidária Que vai acontecer Em Fortaleza E em São Paulo E em Nova York Eu vou fazer esse espetáculo Com a Márcia Ribeiro A Kátia Camilo E o Zuriel Que vai ser a minha despedida Com esse espetáculo Como ator Depois só vou dirigir E você consegue então Conciliar a carreira musical Com a de ator Com a de diretor Quando você está fora Você consegue dar oficina E marcar shows Ao mesmo tempo Você concilia essas duas carreiras Eu estou com o espetáculo Em Cartaz Em Fortaleza Eu vou das Barboletas Com o Introspecto O Cia de Teatro Estou com a parceria agora Com o Paulo Bete Também Que é outro Um beijo O Paulo Bete Um parceiro Um irmão Com o espetáculo dele Um solo lindo Ele vai estar viajando Pelo Brasil Com esse espetáculo E montando um novo show A gente está inaugurando O Centro Cultural Tambor Lascado Aqui em Camaçari Já tem data Para inauguração Dia 12 de junho E eu vou estar com Um projeto lá Bem bacana Que eu vou estar recebendo Vários artistas Não só de Camaçari Como de várias partes Do Brasil Uma vez por mês Lá no Tambor Lascado Então vai ser um projeto Muito bacana Estou terminando Meu novo livro Que deve sair Em setembro E acabei de escrever Um novo espetáculo E assim Eu sou um operário Um operário Da arte Ivan Apesar de você ser Novo Assim vamos dizer Na carreira musical Você já fez Bastante projetos Em Camaçari Esse do Tambor Lascado Que você estava me falando É o mais recente Mas teve um projeto Anterior Que me chamou Muita atenção Que foi o Poetas em Concerto Que você trouxe Nomes de peso Da música brasileira Aqui para Camaçari E fez shows memoráveis Aqui eu acredito Me fale um pouquinho De como foi a ideia De criar esse projeto E se ele ainda vai ter Outras edições E quem foram os parceiros Que você que te emocionou mais Me conte um pouquinho Sobre esse projeto A ideia de fazer o Poetas em Concerto É para que a gente pudesse Juntar poesia com música Que está tão rara hoje Porque as pessoas Por causa da indústria cultural De massa Se preocupam mais Em fazer uma música Muito descartável Com certeza Então esse projeto Ele é importante por isso Porque a gente traz Artistas que tem o que dizer De verdade E o que é redito Além de ser uma celebração Contribui com a alma das pessoas Então o Poetas em Concerto Tem essa função E vários artistas nacionais E amigos queridos Vieram Mas assim Cite alguns nomes Que passaram por esse programa José Carlos Capinã Por exemplo Um dos grandes Um dos mais importantes poetas Da Latino América Que é um dos criadores Da Tropicália Um poeta tropicalista Nelson Fino Que é um compositor Sambista Fantástico O próprio Del Feliz Bully Bully Vander Lee Um dos que mais me emocionaram Vander Lee Porque foi um dos últimos Uma das últimas aprentações dele Na Bahia Depois ele faleceu Era uma alma muito generosa Um ser humano Sensibilidade Ele fez depoimento Para um dos meus livros E eu tenho muita gratidão A Vander Lee Não apenas pela obra musical Mas pela generosidade dele Era um artista Sensível Muito sensível Quando eu o convidei Para fazer o Poetas em Concerto Ele assim Eu tenho inclusive Guardado isso em casa Com muito carinho Um vídeo Em que eu estou restando Poesia E ele tocando Então é lindo Então um beijo Vander Lee Onde você estiver Eu sei que você está Num campo de luz E você era uma alma Antiga Uma alma mestra E sei que você está aí Muito bem aí Muita luz para ti E aí agora O projeto mais novo É esse mesmo Que vai ter alguma edição Do Poetas em Concerto Antes? Eu não esqueci de perguntar Sim, em outubro Aí eu estou vendo O que é que eu faço? Eu Esses artistas Nacionais E os amigos Que vêm para o Nordeste Aí eu convido Então estou vendo Quais são os artistas E amigos Que vão estar vindo Para o Nordeste Em outubro Para poder escolher E convidar algum Para vir para cá Mas eu venho aqui No vez de avisar a gente Agora você tocou Num tema Que eu costumo falar Desse tema Com todos os convidados Até hoje Acho que não teve nenhum Que eu não toquei Nesse assunto Que é essa questão Da música nova Dessa música descartável Como o Bully Bully diz Música de plástico Uma música Que não comunica nada Que não tem uma letra Que fala nada acrescentável E ainda que fica martelando Que os jovens Ficam nessa música Não conhecem nada novo Não vão para a poesia Até os instrumentistas Estão deixando seus instrumentos E se tornando DJs Eu acho que a música Está passando por uma fase Não sei se preocupante Ou que termo A gente poderia usar Que é uma fase Que muda Todos os parâmetros Que a gente tem De analisar a música Aí eu queria que você Comentasse um pouquinho O que você falou Numa outra matéria Que a gente fez com você Que o mundo está precisando De arte O mundo está precisando De amor, de arte Eu acho que está faltando Um pouquinho isso Hoje em dia Nesses grandes nomes Da música Que estão fazendo Com uma produção Muito boa Com um incentivo Muito bom financeiro Mas porém Deixando de lado Essa parte artística Da poesia Da arte Como que você enxerga isso, Ivan? O mundo é bom O mundo é muito gentil Apesar de não parecer Porque o que alguns setores Da grande mídia Foca é na violência É no desamor Na não gentileza E assim também é na cultura Alguns setores da imprensa Focam mais nessa arte descartável Mas enquanto isso Tem gênios Jovens Produzindo Coisas interessantíssimas Pelo mundo Afora No Brasil em especial Então tem um viajado Pelo Brasil Ministrando oficinas Do Teatro da Solidão Solidária E tem um percebido Aí essa efervescência Artística Que Que ressurge Das cinzas Com muita força Infelizmente Ela não aparece Então Um assassinato na rua Que passa 24 horas por dia Na TV O dia inteiro Como se não estivesse acontecendo mais nada E as vezes quando não morre Outra pessoa no dia seguinte Reprisa aquele que morreu antes É um foco Nesse tema Então a gente fica amedrontado Porque você fala Eu não posso sair na rua Eu tenho medo Eu não posso olhar nos olhos Da outra pessoa Eu não posso dizer Eu te amo Eu te amo Eu digo pra todo mundo Primeiro porque eu amo mesmo E depois Porque Eu acho que é um cartão de visita Com a alma Quando você fala Olha eu acredito em você Você pode contar comigo Estou contigo Você não está sozinho Te amo Isso tem que ser dito Porque as pessoas acham mais fácil Dizer Te odeio Não gosto de você As vezes não diz pra pessoa Mas diz Olha eu não gosto daquela pessoa Então De repente tudo isso é um reflexo Dessa Distanciamento entre as pessoas Que a gente está vivendo Então vai distanciando a gente A gente tem que ter muito cuidado com isso Porque Enquanto Tem Alguns focos de violência Tem aí Multidões de pessoas Fazendo coisas bacanas Geniais e boas E Ivan Como que você vê o cenário De camassaria Assim musical Você está acompanhando As coisas O pessoal que está compondo Dos novos Que estão chegando Você acompanha Ou como é Você fica mais No seu trabalho Ou você acompanha Essa juventude De camassaria Que está produzindo Que está fazendo bandinhas novas Está compondo Sons atorais São as coisas Muito bacanas Eu tenho Nos últimos dois anos Eu me afastei um pouco Por conta das minhas viagens Estou viajando muito Pelo Brasil Então Tenho me ausentado um pouco Mas assim Tem trabalhos fantásticos Aqui Além do De Bully Bully Enfim Eu tive um show Agora Um show lindo Do Júnior Urbano Até esteve aqui No seu programa Fantástico Um menino muito interessante Um artista Que eu acho Que vai dar muito O que falar Tem banda Declínios Declínio Enfim Tem o Eric Mazzoni Tem um trabalho Que eu acho Muito interessante O Regia X A Nádia O Miro Bahia Eu tenho um parceiro Que é muito legal Que eu vou Indicar Se um dia você puder trazer Que é o De Vieira De Vieira É genial Para mim É um dos artistas Um dos melhores artistas Do Brasil Mas ele tem uma humildade Ele tem uma coisa nele Que ele não gosta de aparecer Então ele compõe Faz as coisas Para ele Enfim Ele faz coisas juntos Mas ele é genial É um cara assim Que o Brasil Precisa saber Entendê-lo E conhecê-lo É um cara que Se você puder trazer De Vieira É genial Eu indico Com a maior certeza Que vai dar um show aqui Ele é fantástico E você acha que Camarçaria Está se atualizando Em relação aos espaços A eventos Culturais Como que está Essa questão Eu acho que sim Camarçaria Tem aqui Eu viajo o mundo inteiro Então conheço Muitos teatros Tanto na América Latina Como na Europa E nos Estados Unidos Inclusive Mas eu garanto Que o teatro Da Cidade de Saber É um dos melhores teatros Do mundo É mesmo Então E os artistas Têm isso aqui A sorte Tem a sorte De ter um teatro Como esse E também Tem um outro teatro Que é o Alberto Martins Então a classe artística De Camarçaria Deve aproveitar isso Porque As grandes produções Da cidade Podem ocupar O teatro Da Cidade de Saber E as produções menores O outro teatro Que é o Alberto Martins O que acontece Que às vezes Que eu acho que gera Uma grande confusão É que todo artista Mesmo aqueles Que estão começando Quero ocupar primeiro O teatro Da Cidade de Saber Não é, Nildo? A gente tem Conversado muito Sobre isso Então Se você tem um público De 50 pessoas Você não vai querer Ocupar Um teatro grande É, porque você vai Colocar 50 pessoas Num lugar que capa 500 Então Tem essa humildade De fazer Eu mesmo Eu faço em lugares Mais intimistas Enfim E não tem Problema nenhum Isso não me diminui Em nada Em fazer em lugares Pequenos Portanto Que tenha qualidade Então Nós temos em Camarçaria A sorte De ter Dois teatros Fantásticos Aqui Ivan Vamos aproveitar Que a gente está Quase chegando No final do programa Mas ainda temos Um tempinho Eu gostaria que você Recitasse algum Poema com Não sei se vocês Prepararam Mas acho que você deve Ter algum na cartola Para a gente recitar Porque eu gosto muito De você recitando Apesar de você Músico também Eu estou gostando muito Mas eu gosto muito De você recitando Eu sou muito apaixonada Pela poesia em si Na poesia também Não musicada E quando tem esse clima Assim com um violãozinho Atrás Acho que vão presentear O programa com um poema Você recitando Antes de restar esse poema Deixa eu fazer um poemito Aqui para vocês Que diz assim Penso em você 25 horas por dia É que esse meu coração Ridículo Insiste em fazer Horas extras Tem um poema Que eu acho Muito bacana Não é meu Você morou No Paraná Você estava falando Em Curitiba E tem um poeta Maravilhoso De lá Chamado Paulo Leminski Que tem um poema Que é muito bacana Diz muito De mim Diz muito De algumas pessoas Que andam pelo mundo Assim Às vezes se sentem sozinhos Pode Fazer um clima Fazer um clima Paulo Leminski É um poeta De Curitiba Fantástico O homem Com uma dor É muito mais elegante Caminha Assim de lado Como se chegando Atrasado Andasse mais adiante Carrega o peso Da dor Como se portasse Medalhas Uma coroa Um milhão De dólares Ou coisa Que o valha Ópios Édens Analgésicos Não me toquem Nessa dor Era tudo O que me sobra Sofrer Vai ser a minha Última obra Paulo Leminski Obrigada Aliás Esse tema Assim Da dor Da solidão É um tema Que permeia Não sei se é por causa Do tema Do livro Que é do título Que é balada Para um triste amor Mas eu percebi Que esse tema Ele permeia Todo esse livro Esse livro É o que acompanha O CD Ele permeia Me fale um pouquinho Desse tema Apesar de ser Algo recorrente Nos poetas O sentimento De solidão De dor Como é que você Encara isso Para poder escrever E para poder até Superar Esse sentimento E ter uma vida Plena Não ficar assim Se abalando Não se alimentar Dessa dor Eu sou um retirante Desde criança Porque meu pai Trabalhava Ele é Carpinteiro Trabalhou um tempo Em circo Depois Para não morrer De fome Enfim Foi fazer outras coisas Então Virou carpinteiro E trabalhar Nessas barragens Nessas hidrelétricas E a gente Ficaria dois anos Em uma cidade E o trabalho Já ia para outra cidade Então a gente Durante muito tempo Da nossa vida A gente foi retirante E você deixa Grandes amigos Nas cidades Que você passa Amores Pessoas que você ama E gosta Então a solidão Ela foi me permeando E depois com o teatro Da solidão solidária Em que eu passava dez dias Na rua Me vestia de mendigo E passava dez dias Para conviver com esses mendigos Para entender essa solidão deles Para poder construir o método Então essa solidão Ela se impregnou um pouco Por causa da solidão dos outros Também Já tinha a minha Com muito tempo Inclusive fui para a terapia Porque doía muito isso Para saber Desassociar em mim A solidão Tanto dos outros Como a minha própria Às vezes Então hoje A solidão para mim Eu tenho como gratidão Porque nela eu repenso Claro Ela é terapêutica Com ela eu tenho a consciência Que eu sou muito pequeno Que a gente não é nada Que a vida é um Um grande trem Que a gente vai descer Em alguma estação Enquanto a gente Não desce A gente tem que fazer Grandes amigos E fazer coisas Obras boas Para a humanidade Ser um bom ser humano Ser um bom ser humano Gente é uma pena Que estamos chegando Ao final do nosso programa Eu estou muito triste Porque esse programa Deveria durar mais Mas infelizmente Vamos fazer mais uma Para fechar o programa Mas espera um pouquinho Que eu me despedir Dos telespectadores Obrigada por vocês Ficarem assistindo A gente até agora E quem quiser Sugerir alguma pauta Algum convidado Para o programa Pode entrar em contato Com a nossa produção E espero que vocês Tenham aproveitado E até a próxima sexta Ficamos por aqui Até lá Vamos fazer agora Mais uma canção Para a gente encerrar Obrigada pela presença De vocês De vocês mais uma vez Foi um prazer Recebê-los aqui Espero que os frutos Que vocês As sementes que vocês Plantaram Dê frutos Para presentear A gente com essa arte Tão necessária No mundo de hoje Gratidão a vocês Gratidão a toda a equipe Pela gentileza Viu Pela solidariedade Ao meu humilde trabalho Um beijo No coração De cada um De vocês Aqui da equipe Um beijo Nessa minha amiga Linda Que tem muito amor A Liliana Cardoso Nildo Rodrigues Meu maestro Enfim A esse público Que nos assiste Tão amoroso E felicidade Muita luz Para vocês Vamos acreditar Na gentileza Vamos acreditar No amor Então vamos fazer O último Vamos ver Vou pedir Para que o Nildo Cante essa canção comigo Vamos cantar Meu parceiro Um homem livre É um homem bom Bá O homem livre É um homem bom Bá O homem livre É um homem bom Bá O homem livre É um homem bom Bá Deus é pai E a mãe Aparecer Se Deus é pai E a mãe Aparecer Se Deus é pai E a mãe Aparecer Se Deus é pai E a mãe O homem livre é um homem bomba Rezo que os credos só nos dias tensos Rezo que os credos só nos dias tensos Rezo com os credos só nos dias tensos Rezo com os credos só nos dias O homem livre é um homem bom O homem livre é um homem bomba O homem livre é um homem bom O homem livre é um homem bomba A liberdade só é livre quando escapa 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 Tem a ventania, tem o vendaval Pra esquecer da fome, tem o carnaval Pra criança, a rica é dólar, eu de caviar Pra criança, a pobre pra cidade, pra matar Pra criança, a rica é dólar, eu de caviar Tem a ventania, tem o vendaval Tem a ventania, tem o vendaval Pra esquecer da fome, tem o carnaval Tem a ventania, tem o vendaval Pra esquecer da fome, tem o carnaval Pra criança, a pobre é baixa a idade, pra matar Pra criança, a rica é dólar, eu de caviar Pra criança, a pobre é baixa a idade, pra matar Pra criança, a rica é dólar, eu de caviar Tem a ventania, tem o vendaval Pra esquecer da fome, tem o carnaval Tem a ventania, tem o vendaval Tenha ventania, tenho vendaval Tenha ventania, tenho vendaval